Abertura Aumenta ataque de personagens de Psy, Dex e Strength por 2.75 Se um inimigo for derrotado, aumenta o ataque ligeiramente, com o máximo de 3.25 se derrotarem 5 inimigos Não é das melhores habilidades de capitão, 3.25 é pouco comparado com algumas legends e dificilmente vai ser viável para o empate ao conteúdo Contudo, o seu special é muito bom Reduz o ataque de Down e o Burn por 5 turnos Aumenta a afinidade de custo de personagens de Psy, Dex e Strength por 1.75 por 2 turnos E faz todos os type powers benéficas para personagens de Psy, Dex e Strength por 2 turnos A afinidade de custo é sempre bom, e continua assim um dos buffs mais difíceis de meter numa equipa Por isso só por isso já é muito bom A razão de ataque e de Burn também é bastante bom para uma unit de free-to-play Com a habilidade de meter todas as orbs que sejam do tipo benéficas por cima No geral o sub é um sub muito bom, especialmente para free-to-play Vai ser viável em muitas, muitas, muitas equipas Em relação aos stages, não são difíceis, mas são chatos Os units para tirar de espera e para o Zia não são precisos, mas muito recomendados O Sates 3 tem muitos inimigos, por isso trazer alguém que atrase os turnos ou que tire de espera é recomendado Um sub muito bom para este stage é o Stampede do Sub que está disponível como recompensa ainda hoje Por concluir o evento Stampede em qualquer dificuldade Se o quiser informar, recomendo vivamente o 30 stamina No último stage não há nada de chato além do atraso de specials Um sub ao capitão que asseleira os turnos é recomendado para derrotar o Sub em 2 ou 3 turnos Senão a fight começa a ser muito difícil Como disse no princípio, esta luta não é difícil E por isso muitas Legends conseguem derrotar o Sub As questões não é que não são as que eu vou usar Por isso se estiverem, esperem pelo vídeo para verem o guia completo Se tiverem outras Legends, não se preocupem Pesquisem que muito provavelmente conseguem passar também Aproveitem que ainda está o Special Up Event para prepararem a luta se vos faltam alguns turnos Nos specials de algumas personagens que vão ter que usar para a fight Espero que tenham gostado Deixem aqui o like e subscrevam se ainda não fizeram E até ao próximo vídeo